Em Rolim de Moura, os portões dos locais das provas abriram às 10 horas e 30 minutos e fecharam ao meio-dia. No primeiro dia, foram 5 horas e 30 minutos para responder as questões de linguagens, ciências humanas e a redação. Para Caueli, a prova estava difícil. Foi meio difícil, mas deu para fazer. Caueli contou que gostou do exame ter sido remarcado no município por conta da crise sanitária provocada pelo coronavírus. Porém, prejudicou alguns de seus amigos que acabaram desistindo. Para mim não, mas para muitos pode ter dificultado bastante, mas fazer o que? O que você pretende cursar agora? Eu ainda estou decidindo o que eu vou fazer. Aqui nessa faculdade, a expectativa era ter a presença de 600 candidatos. Porém, de acordo com as informações, aproximadamente 65% desistiram de fazer a prova aqui no município de Rolim de Moura. Eliabe Batista diz que o primeiro dia de prova foi tranquilo. Foi um dia bacana, dia de semana, certo? E bem tranquilo, bem calmo. E a prova estava fácil. Quem estudou teve o conhecimento aí. E é muito aproveitoso. E teve uma boa aproveitividade a prova desse primeiro dia de Enem aí. Acredito que o próximo segundo dia aí também vai estar bem bacana. O futuro advogado diz que gostou da remarcação da prova também. Ele pôde se preparar melhor. O trabalho do irmão Gonçalves e a empresa em si, ela nos favoreceu para nós funcionários estar aqui dedicando nosso tempo para nós melhorarmos futuramente o conhecimento. Dois dos candidatos que estavam nas proximidades do local de prova, enquanto o portão ainda estava aberto, acabaram não prestando atenção ao horário. Quando perceberam que a entrada da escola seria fechada, eles tentaram correr, mas não conseguiram entrar. Mesmo assim, não houve tumulto, garante o sargento Elias. Não, não aconteceu. Até porque permanecemos aqui na frente, quando os portões foram fechados. Então nós observamos que não houve esse tipo de problema, essa alteração. Está bem tranquilo.